Oi! Oi, gente! Tudo bem, meus amores? Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse episódio ou que você está ouvindo aí no Spotify, tá? Porque pode sentar, está aqui no YouTube, mas também está no Spotify para você ouvir sempre que quiser, quando quiser, fazendo seus afazeres de casa, na academia, estudando, lavando louça, enfim. É ótimo estar aqui de volta para vocês, depois das minhas férias, no mais um episódio do nosso podcast original da Mies, pode sentar, senta gostosinho, que lá vem história, tá bom? E nesse episódio de hoje, para tornar ele mais especial ainda, estamos recebendo uma convidada, gente, que olha... Que é especial. Sim, tenho certeza que você já conhece, já ouviu falar, segue no Instagram, segue nas redes sociais e, o melhor, consome os produtos da marca aonde ela trabalha. Aqui no episódio de hoje, vamos falar sobre essa marca, como surgiu, como ela entrou para trabalhar, como ela também é uma mulher. E está dentro, né, de um nicho... Uma liderança feminina. Sim, e está dentro de um nicho na qual a gente sabe que ainda tem bastante tabu, mas ela, como líder ali, mostra que mulher pode estar aonde quiser, trabalhando com o que quiser. Inclusive no lugar de liderança. É isso. Então, assim, eu quero uma salva de palmas para ela. Stephanie! E aí, Stephanie! E aí! Obrigada! Seja bem-vinda! Adorei, meninas, estou muito feliz de estar aqui, com certeza vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Vai sim! Stephanie, para quem ainda não te conhece, se apresenta. Bom, eu sou a Stephanie Zeitz, sou diretora de marketing da Inti. Minha mãe que foi a fundadora da Inti, então hoje a gente trabalha juntas, duas mulheres aí à frente de uma liderança muito bacana, principalmente no nosso mercado, né? Que era, antes sempre foi dominados por homens, então isso foi bem legal. E também sou diretora da Inti Europa, que a gente também está na Europa agora, e lá eu coordeno um pouco de tudo. Tive que aprender a fazer compras financeiro, aquela loucura de sempre. Tectaria em tudo, um pouquinho de Stephanie em tudo, quanta coisa. Exato! E sou também a marqueteira do mercado, que eu dou dicas de marketing para o pessoal que trabalha no nosso mercado. Porque querendo ou não, como vocês sabem, que vocês trabalham todo dia com marketing, o nosso marketing é muito complicado. A gente tem muitas barreiras, né? Muita coisa que a gente posta, ela não vai, é sancionada, então é bem complicado trabalhar no nosso mercado. Bem, bem mesmo. E Stephanie, vamos começar o bate-papo contando um pouquinho de como surgiu a Inti. Vamos lá, essa história é muito engraçada, porque parece que estava destinada a ser a Inti. Minha mãe viajou para a Europa, e ela entrou em alguns sex shops por curiosidade, sabe? Era uma loja tão bonita, parecia uma loja que parecia um supermercado. Parecia uma loja de sex shop como era há 16 anos atrás. E ela entrou, achou maravilhoso, com um carrinho, parecia realmente que era um carrinho. Com um carrinho? Um carrinho. Tinha carrinho para você andar pela loja, como se fosse realmente um supermercado. Que legal! E aí ela olhou e falou, nossa, os brinquedos são lindos, a loja é linda. Aí ela pegou um produto assim, um cosmético, falou, meu Deus, mas como é que vende isso daqui? Não é possível, porque é uma embalagem que não tem o mínimo de higiene. Aquelas embalagens que você abria, colocava o dedo, usava hoje, usava na semana seguinte, assim. Terrível! E com nomes muito estranhos, e também a caixa, a embalagem, ela era muito frágil. Então você colocava, dois dias depois já estava quebrada. Sim. E ela falou, nossa, um mercado tão rico, tão grande, o pessoal aqui, lá na Alemanha, ele era muito liberal, saía com a sacola do sex shop. Muitas vezes a gente fala, não, tem que ser sacola lisa, não sei o que. Descreta, sem nome. Lá eles escrevem mesmo, e a galera sai na rua e tá tudo bem. Sem problema nenhum. Nenhum. E com embalagens assim, e ela ficou com isso na cabeça, parecia que... Ela já trabalhava no ramo ou não? A minha mãe, ela veio do ramo de embalagens, então ela trabalhou a vida inteira com embalagem wireless, várias embalagens, vendia pra Natura, Boticário. E uma hora ela quis um desafio novo. E parece que esse desafio surgiu bem na hora que ela precisava. E um baita desafio, né? Um baita. Um mercado sensual. Nossa, muito, gente. Ainda mais quando começou aí, eu vou contar pra vocês. Voltou pro Brasil, visitou algumas sex shops aqui? Mesma coisa. Nomes muito apelativos, não dava pra deixar na sua cabeceira. Embalagens que não davam pra ser utilizadas assim. Se a gente pensar, né? Porque a gente é assim. A gente usa um monte de coisa super correta. Aí na nossa região íntima a gente descarta isso? Ah, não, tá tudo bem. Pode ser qualquer coisa. Não, gente. Pelo amor de Deus, né? Não dá. E aí ela viu isso e falou, não. Eu vou fazer talvez uma linha que tenha uma embalagem bonita. Que tenha sabores bons e efeitos bons. Vamos ver se dá certo. E aí começou a íntia com seis géis pra sexo oral de sabor. Que vinha numa embalagem assim desse tamanho. Que o Lambuze de hoje é a evolução desses seis produtos que ela lançou quando ela começou. Certo. E aí ela começou a bater no sex shop. Oi, tudo bem? Eu sou a íntia, tenho seis produtos. Assim, assim, assado. Meu preço é esse. Quer comprar? Ah, não. Muito caro o seu preço. Não, 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 não. Imagina. Como? Não. Não vai vender isso nunca. Aí minha mãe falou, poxa, eu bati uns 30 sex shops. Ninguém quis comprar nada de mim. Não vendeu. Não vendeu no começo. Aí ela falou, qual que é o meu gatilho? Qual que é o meu diferencial? Bom, meu diferencial é o meu sabor e a minha embalagem. É a qualidade. Eu vou focar nisso. Eu vou chegar no sex shop e vou fazer eles provarem o meu produto. Chegou, fazia. Então tá, prova o meu. Prova o meu, sei lá, o gel pra sexo oral. De morango. Pega algum que você tem aqui na loja que seja de morango também. Aí pegava. Colocava os dois. Provava o da Inti, provava o outro. Falava, não, realmente o seu produto... É diferente. É diferenciado. É bom. É, tem um diferencial. Eles falavam, me dá duas peças de cada. Aí a minha mãe falou, não, tá bom, vamos, eu vou conseguir. Só que aí começou a ter uma reposição muito grande. Que legal. Então o produto ele começou a vender por conta da qualidade. E ela teve essa sacada na época que agora sim é normal você ter o tester na loja. Mas é uma coisa que antigamente, 16 anos atrás, não tinha. Não tinha. Então ela falou, olha gente, esse primeiro aqui é pra quando o cliente chegar, vocês colocarem eles pra provarem. E minha mãe naquela época, ela dava os treinamentos, ela vendia. Então assim, foi muito difícil pra ela chegar onde ela está hoje. A mulher não parava então em casa, né? Não parava, gente, não parava. E ela, e não vai achando que é fácil, né, que entrou de primeira. Não, ela teve que achar realmente onde estava o target dela, onde estava o diferencial e conseguiu atacar com isso. Mas foi algo demorado, não é que cresceu. O pessoal olha hoje e fala, nossa, deve ter sido fácil. É, aquela coisa que só criou a marca e tá aqui, ó. É, nossa, não. E nisso você tinha quantos anos? Eu tinha, quando ela começou, eu tinha 15, 15, é, 15 anos quando ela começou. Você tinha ciência que era produto de sex shop? Eu tinha, mas eu tinha muita vergonha. Assim, até uma coisa que eu olho hoje pra mim, eu falo, nossa, que besteira, né? Aí eu falo, você com vergonha, eu não consegui imaginar não. Mas era, gente, eu era muito fechada. Minha cabeça era bem fechadinha, assim. Eu vi coisas que aconteceram na minha vida que me ajudaram a abrir muito a cabeça. E eu ficava com vergonha de falar, eu falava, não sei, tem que me perguntar, eu falava, minha mãe trabalha com cosméticos. Nunca que eu falava, minha mãe trabalha com cosméticos íntimos. Imagina, nunca. E aí depois eu fui indo, fui indo, fui indo e entrei pra esse mercado também. E como foi você entrando nesse mercado? Bom, tava fazendo faculdade de administração e aí a gente tinha que fazer estágio pra terminar o curso, né? Comecei a fazer alguns estágios, entrei numa empresa, mas eu falava, gente, como é chato trabalhar. Como que a minha mãe gosta de trabalhar? Como que ela vai sorrindo pro trabalho? E aí eu falei, nossa, muito chato. Porque eu só ficava trocando logo em apresentação, fazia uma coisa muito básica, assim. E não era aquilo que eu gostava. Aí eu tinha que renovar o meu contrato, não renovei. Saí de lá, falei, ô mãe, você não precisa de ajuda, não? Pra nada? Enquanto eu não acho o emprego? Porque meu sonho era trabalhar na Heineken. Gente, foi o melhor texto que eu escrevi na minha vida de, tipo, aquela pré-seleção. Por que você quer trabalhar na Heineken? O meu texto, eu não sei como não me contrataram. Mas ainda bem que não me contrataram. Mas eu sempre tive isso. Meu sonho era trabalhar na Heineken. Por algum motivo específico, eu só olhei e falei assim, que era a Heineken? Não sei, era uma marca que me atraía. Eu acho até hoje o marketing deles muito forte. Você vê as propagandas deles, você para pra olhar a propaganda deles. Verdade, verdade. Então, eu acho que é uma empresa muito visionária com relação a esse tipo de coisa. Mas você já tinha preferência pelo marketing em si? Ou você se inscrevia pra administração mesmo? Eu me inscrevia pra qualquer coisa. Eu inscrevia até pra RH. Fui numa entrevista de emprego da Warner Bros. pra entrar no RH. Aí o cara perguntou pra mim, mas o que você acha que é o RH? Falei, ah, contratação de pessoas, né? Não sei o que. Isso. Aí o cara falou, minha filha, mas você tem certeza que você quer estar no RH? Não tem noção, realmente. Você realmente gosta disso? Eu falei, não. Eu falei pra ele, eu falei na entrevista. Eu falei, não, não gosto. É que, na verdade, eu tô desesperada. Eu preciso de um emprego. Eu queria ter uma oportunidade, é isso. Mas ainda bem que nada disso deu certo. Aí entrei na INTE, mas entrei como um passatempo, achando que era só pra eu ficar um tempo até eu encontrar um novo emprego. Mas, na verdade, não. Tô lá já há seis anos. Olha aí, gente. E não quero sair nunca, na verdade. Eu amo a nossa empresa. Acho que é uma empresa que tem muitos produtos, tá crescendo muito. E, assim como vocês, a gente tenta trazer essas pautas de sexo, prazer, intimidade, autoestima, como algo comum, que, na verdade, é algo que precisa ser. Entendeu? A gente tem muito julgamento, tem muito tabu. E isso é muito importante, que a gente traga esses conteúdos com leveza e que traga o sexo, realmente, pro dia a dia de conversa, que é algo que tem que ser explorado, sim. E você falou que você tinha muita vergonha no começo, né? Quando a sua mãe começou e depois você entrou como hobby. Como que foi essa mudança da Stephanie vergonhosa, na qual, ah, é cosmético, pra Stephanie que hoje aparece nas redes sociais, fala abertamente, conversa? Eu acho que é um processo. Depois, até se a gente conseguir botar um videozinho meu falando, antigamente, eu juro, é um incentivo pra você sair devendedora, logista, que tenta fazer os vídeos e não consegue, você vai ver o meu primeiro video. Depois eu posso até passar pra vocês, não tem problema. Meu primeiro video, eu jamais compraria aquilo que eu tava vendendo. Assim, eu olhava, eu olhava, hoje, eu olhando, na época, tava maravilhoso. Eu achei que tava lindo o video. Mas é um treino. E eu só consegui isso porque eu não parei. Tudo bem, tá ruim? Tá ruim. Mas eu vou fazer até a hora que vai ficar bom. E não tem jeito, é paciência. se a gente pegar o seu primeiro video ou o seu primeiro video. Nossa! Não mudou o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se coloca. Travada. Então, eu não compraria o produto que eu tava vendendo. Mas ainda bem que eu não parei. Continuei fazendo os vídeos até que sai hoje o que sai. E com certeza mudou muito também o pensamento sobre sexualidade daquela época pra cá. Mudou. Acho que a maneira também que a gente fala sobre os produtos. Antes, a gente falava de uma maneira mais, desculpa a palavra, mas mais esculachada. Sim. Hoje não. Hoje a gente traz o tema mesmo como uma saúde, né? A saúde íntima e o prazer, o bem-estar. E mudou, né? Mudou o jeito que a gente fala. O nosso público também tem mudado muito. Então, assim, a gente tem que se adaptar a mudanças, né? Não tem jeito. Eu olho hoje pra embalagens da Inti e uma coisa que me chama muito a atenção que você até falou é como a embalagem ela é bem clean. Sim. Vocês trazem uma embalagem bem clean e ela vem com essa pegada mesmo de bem-estar. Bem-estar íntima. É um produto que você olha e fala assim eu vou usar na minha região íntima pra cuidar dela. Até no stand de vocês na Inti eu observei, né? Tudo verde ali. Se a gente pegar essa psicologia das cores o verde tem a ver com esse bem-estar. Então, dá pra ver que é uma vertente muito forte da marca, né? Seguindo esse caminho do bem-estar sexual e tirar um pouco do tabu que as pessoas têm. Não, com certeza. Eu acho que o nosso mercado ele tá caminhando pra isso tem assim muita gente tá vendo o nosso mercado antes o nosso mercado falava com o nosso mercado hoje não hoje o nosso mercado ele fala com diversas essa semana eu e minha mãe a gente foi premiada como mulheres que transformaram o mercado de cosmética. Aliás, parabéns! E era um prêmio que não tem nada a ver com o nosso setor era pessoal de maquiagem aerosol produtos de facial não tinha nada a ver com o nosso você vê que legal e o pessoal na hora que a gente terminou de falar muita gente conhecia a gente ah, eu uso que massa isso é muito gratificante. Como faz, pai? Como você participa de todo esse processo que eu já ouvi você falar uma vez em alguma entrevista que é você que participa desse processo das embalagens dos produtos como é que você trabalha para trazer isso num produto talvez que nem o CB2 que vai começar do zero como que é esse seu processo de pensar no produto de bem-estar mas que também traz prazer de trazer a embalagem como é que faz um pouquinho? É um processo demorado porque cada embalagem ela vai significar alguma coisa eu acredito que a gente nunca pode excluir nenhum tipo de público teve uma vez que no marqueteiro falaram assim pra mim nossa, mas a gente atira pra tudo quanto é lado é, a gente atira a gente atira porque a gente entende que vai ter uma pessoa que vai comprar o pulse mas também vai ter uma pessoa que vai comprar o caldeirão da vibração são públicos são pessoas então isso é muito estudado a gente tenta sempre fazer linhas com foco em pessoas diferentes então você vai ver que sempre vai ter uma pegada diferente e a gente sempre tenta trazer novidade eu acho que o que não deixou a gente pra trás que infelizmente a gente viu que no nosso mercado quantas empresas não fecharam principalmente nesses dois últimos anos então assim acho que o nosso foco tá sempre em trazer novidade achar coisas novas ativos funções produtos embalagens que vão trazer um benefício aí pra mulher pro homem pro casal de uma maneira em geral então esse processo ele é demorado porque as cores tem um significado como a gente tava falando no estande o que você quer passar então por exemplo essa cor aqui desse jogo ele é uma cor que ele vai ser vendido mais pra um adolescente adulto então vai ser mais ou menos dos 20 aos 32 anos ali porque é uma cor que ela remete mais brincadeira o holográfico também que é aqui no logo ele também remete essa coisa de gente do pessoal um pouquinho mais novo que não tudo isso tem um estudo é pensado em tudo então eu vou te falar tem vezes que realmente é assim não tá linda não tem estudo nenhum mas tem vezes quando a gente planeja muito bem uma linha ela sai com todo esse pensamento ah o porquê que vai o verde o porquê que vai fazer a letra dessa maneira tudo tem um significado e você testa todos? eu testo eu testo porque senão eu não sei vender eu sou sonsa eu sou sonsa pra isso se eu não testo eu não sei vender então eu provo esse daqui a gente refez ele acho que umas 14 vezes até ele ficar da maneira que a gente queria sim porque não tem jeito a gente prova o nosso olhinho tem que brilhar Verônica tá aqui também ela sabe chegou produto novo tá fazendo produto novo além dos testes dermatológicos indígenas e ecológicos que a gente manda fazer num laboratório todo mundo da INTE testa e dá a sua opinião então a gente é muito assim a gente gosta de trazer as pessoas o pessoal que trabalha com a gente pra fazer parte do processo de criação que legal e como que começou essa expansão pra Europa porque acho que é muito gratificante pro nosso mercado ver uma marca brasileira alcançando eu acompanhei no seu Instagram também que saiu da feira aqui do Brasil você foi direto pra feira da Europa e correria e lá é tudo diferente são outras embalagens tem os produtos que tem ali a mesma pegada mas tem nomes diferentes embalagens diferentes como que começou foi uma ideia sua da sua mãe de vocês duas como que começou essa expansão acho que essa expansão pode se dar muito a ela quando a gente começou essa expansão na Europa eu ainda eu falo que eu cresci muito esses anos eu ainda era muito uma menininha que achava que ai tô no meu passatempo ainda hoje não hoje eu tô ali tô 100% no negócio 100% focada na expansão mas um sonho da minha mãe é ver a INTE mundialmente em todo lugar então é até nosso plano aí de carreira da empresa é realmente expandir a INTE pra muitos lugares então ela ela bateu 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 até que a gente comprou 20% de uma fábrica lá hoje a gente produz os nossos cosméticos lá mas a gente leva os insumos aqui do Brasil então o jambu que faz a vibração é tudo se leva então é o diferencial não todos não todas as matérias mas aquilo que a gente exalta o que a gente gosta de mostrar aqui no Brasil a gente não valoriza os componentes que a gente tem isso é verdade lá fora gente o pessoal baba no que a gente tem de componente aqui é maravilhoso isso então ela começou e agora ela largou aí na minha mão eu que tô tocando lá na Europa e é muito legal porque eu tive contato com todos os setores da empresa então hoje eu não sou só marketing eu sei lidar com compras eu sei lidar com financeiro eu sei lidar com RH mesmo que eu não faço RH mas eu sei lidar eu sei entender um pouco melhor então foi muito bom pro meu crescimento assim e eu amo estar lá fora adoro ir nas feiras é bem diferente daqui mas é muito gratificante quando você vê que a tua marca o pessoal fica endoidecido lá imagino nosso vibrador líquido lá ele é exaltado é uma coisa a gente ganha até prêmio como melhor vibrador líquido no mercado e tudo mais e o pessoal ama 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 de paixão e Stephanie como que é pra você porque assim como a gente falou o nosso nicho ele ainda é um nicho que é muito dominado né pros homens e tudo mais tem muito tabu você hoje como diretora lá fora e diretora de marketing aqui como você lida com certos preconceitos porque ainda deve ter que você vai chegar e o pessoal olha assim nossa é uma mulher como que você lida com isso eu lido não abaixo na cabeça eu respondo na mesma altura por exemplo uma coisa que eu não suporto lá de fora quando você fala ah sou do Brasil aí eles já fazem aquela cara assim hum aquele olhinho já que sobe sabe te olha de cima e abaixo eu falo é isso mesmo Brasil por quê eu já não não fico mais quieta então eu acho que às vezes a gente fica se se fechando muito tem medo de falar mas não tem que ter medo não porque quanto mais a gente abaixa a cabeça aí que vai sofrendo o pessoal vai vindo pra cima entendeu sim então eu acho que a gente como mulher a gente tem que se posicionar sim e não deve abaixar a cabeça não pra homem ou pra qualquer tipo de preconceito que tenha com o mercado então eu acho que o meu foco sempre foi esse eu não posso te contar um episódio que eu sofri um preconceito alguma coisa assim porque sempre que deu o primeiro gatilho que a conversa ia pra outro outro rumo eu já trazia a conversa de volta então eu acho que também vai um pouco da gente ter essa nossa voz sim não deixem que falem besteira pra vocês sim lógico não é pra você ser rude grosseira mas é você não deixar que certas situações passem desapercebidas eu até falo isso porque assim aqui na minha ex pelo menos o nosso público que compra eles são mulheres né casadas que tá atrás de uma renda mas também como revendedoras a gente sofre muito assédio sim e quando vamos conversar assim sempre tem uma história aí a gente fala o que que você fez ai fiquei calado deixei passar porque assim no começo a gente fica com raiva mas depois fica desgastante sabe e aí quando vem vocês mulheres que já tá um certo tempo no mercado já tem um papel de liderança eu gosto de perguntar porque as revendedoras elas prestam atenção elas ficam e agora o que que eu faço se inspira muito se inspira muito o grupo do marqueteira é cada relato que a gente recebe lá de homens que entram em contato fingindo que é algum produto e no final na verdade quer falar um monte de besteira mas ó o que eu tenho pra falar pra vocês isso vai acontecer vai gente infelizmente vai acontecer mas não desanima vai ser um ou dois bestas ali que tem uma cabeça fechada que não deixa tirar a tua felicidade a tua maneira que você vende os seus produtos bloqueia nem perde tempo ai mas eu preciso vender não pra um cara desse você precisa vender eu prefiro perder quatro vendas pra uns caras desse do que atender tá pegou ai revendedoras que bom assiste assiste de novo quantas vezes for necessário até pôr na cabeça e como surgiu a marqueteira a marqueteira surgiu é da necessidade de eu querer ajudar eu gosto muito de ajudar os nossos clientes por exemplo a Mies ela já tem uma estrutura sim a Mies ela tá com um podcast a Mies tá fazendo live ao vivo pro pessoal comprar já tem uma estrutura mas tem gente que tá começando agora que não sabe não sabe nem as vezes postar o novo o novo tamanho do Instagram pra foto caber certinho e eu sentia isso das pessoas as pessoas as vezes iam lá postavam o que era no stories postava no feed ai eu chamava os nossos clientes falava olha acho que você postou uma foto do story você chamava? chamava e ai eles falavam assim ah mas mas o que é stories e o que é feed falei não vou te explicar ai eu fazia um vídeo mostrando ó essa daqui quando a gente coloca é pra você postar aqui essa daqui você vai postar ali que legal a gente falta informação e não é informação complexa as vezes são informações simples que eu poderia ajudar e ai o marqueteiro surgiu disso e ele vai passar pra uma reestruturação o marqueteiro vai virar outra coisa eu ia falar como assim? foco pela metade? eu acredito que a nossa vida ela é feita de ciclos verdade e eu nunca tenho medo de fechar um ciclo o marqueteiro eu acho que ele cumpriu o papel dele de ajudar a entrar e ir no marketing mas agora eu sinto que eu preciso focar em assuntos sobre relacionamento sobre produtos sobre sexo sobre intimidade sobre bem estar e o marqueteiro vai virar prazer esté ai que legal vai virar vai continuar as publicações que eu já fiz de marketing lá mas eu sinto que eu cumpri a minha missão como marqueteira e agora eu venho com uma Stephanie mais sexóloga pra ajudar os nossos clientes também a entenderem um pouquinho porque as vezes assim uma coisa é você vender um produto falando ah é um vibrador líquido mas qual que é o benefício de um vibrador líquido? isso é verdade você que revende você sabe qual que é o benefício de um vibrador líquido? por que que ele que ele é bom? porque na hora que a gente aplicar ele na região íntima ele vai trazer mais sangue na região e a gente só chega ao orgasmo quando a gente tem sangue então ele é um produto que ele vai ajudar você a probabilidade vai ficar maior de você ter um orgasmo e mulheres que não sentem um prazer clitoriano vai passar o produto ele vai agir e vai trazer um novo estímulo ali porque muitas vezes a mulher não sente o prazer clitoriano porque ela não estimula então ele atrofiou atrofiou o nosso clitorio isso também atrofia por falta do toque por falta de estímulos então isso que é muito legal é trazer temas sobre o que a gente estava falando hoje sim e acho que vai ser muito, muito legal estou bem animada já tem data? então eu acredito que deve lançar dentro de duas semanas fiquem de olho aí vai mudar o nome ou vai poder encontrar ainda como marqueteira? vou mudar o nome vai chamar Prazer Esté olha aí gente já marquem aí para vocês já irem lá acompanhar porque é muito importante esses assuntos trazer o conhecimento também pela parte da sexualidade humana porque tem tudo a ver anda tudo junto você usar os cosméticos você ter esse conhecimento está sempre andando ali juntinho e é muito legal atrelar isso também à marca Inti ter a sua imagem atrelada à marca dando esses ensinamentos para as pessoas para elas poderem conhecer a gente levar cada vez mais a educação sexual para frente já que a gente não aprende na escola a gente não aprende em casa vamos aprender agora e é legal isso estar atrelado a uma marca tão grande como a Inti não, com certeza e mantendo sempre o meu pensamento o meu foco quando eu criei o Marqueteira e agora o Prazer Esté é estar próximo dos nossos clientes eu gosto que os clientes venham falar comigo eu quero que eles tirem dúvidas o que vocês querem que eu fale aqui qual dúvida que vai ajudar vocês a venderem mais também não é que o porque não é mais Marqueteira que eu não vou falar sobre algumas coisas de marketing eu vou porque isso está linkado marketing, vendas tudo isso está dentro do mesmo ciclo ali então eu vou trazer muitos assuntos mas que são mais focados em outras coisas agora sim, aliás queria até te parabenizar Esté porque eu acho que você é uma pessoa muito acessível para os clientes em si a gente vê isso dentro da Mies quando precisa mas também vê isso com os clientes que são os nossos consumidores finais assim né e eu acho que essa acessibilidade ela ajuda muito que nem tem a Intime a Feira Intime tem o stand da Inti lá que é maravilhoso e eu vejo o quanto você está ali próximo dos clientes então se eles tiram dúvida quer tirar foto você atende eu acho que isso é um diferencial também muito grande da marca é que gente eu falo eu falo isso para muitas pessoas cobrem as marcas que você compra você não está fazendo um favor para a marca a marca está ali ela tem que vender ela tem que te dar apoio é o mínimo sem vocês a gente não é nada o que é a Inti se eu não tenho os lojistas os distribuidores o revendedor não sou nada isso é verdade então cobrem sim as marcas que vocês trabalham elas tem que te dar apoio e não é é falando verdade mesmo eu sempre pensei dessa maneira se a gente for pensar quem que dá o lucro para a Inti são vocês se a gente for pensar no dinheiro agora em si eu tenho que dar o melhor atendimento para vocês então a gente se contenta com o básico esse é o nosso problema a gente se contenta com o básico então cobrem sim as empresas que vocês trabalham cobrem um apoio uma ajuda uma live um podcast o que for gente a gente tem que estar ali para ajudar com relação a isso e a Inti está sempre presente aqui viu pessoal a gente quando fala vai fazer live vamos vai fazer vamos evento vamos então a Inti realmente é uma empresa que ela está sempre presente e a gente consegue manter um relacionamento muito bom para trazer o melhor para vocês viu é verdade e teve um babado na feira qual que é meu Deus esse babado que quando eu vi eu falei calma que eu quero entender melhor isso daqui a gente parou tudo tudo porque assim a Inti como vocês sabem estão na Europa como a gente falou e aí na Europa alguns produtos lá podem ser comercializados como os produtos à base de cannabis aqui no Brasil eu sei que tem muita gente doida para experimentar eu sou uma e aí a Stephanie estava falando para mim que eles pensaram nisso também para trazer essa coisa que todo mundo estava doido e lançar aqui o CB2 isso explica um pouquinho desse produto como você estava falando muita gente cobrava da gente ter uma linha à base de cannabis o Brasil não é legalizado gente se você aí vou dar um esporro agora se você aí vende produtos à base de cannabis aqui no Brasil você toma cuidado minha filha porque essa venda se te pegarem vai você vai todo mundo em cana e uma multa gigante e sabe o que é o pior você pega esse pessoal que está vendendo de cannabis não tem nem a informação de fabricante então você vai reclamar com quem quem que fabrica esse produto você vai reclamar com quem com ninguém vai sobrar só para você mesmo isso é verdade então tomem muito cuidado com isso gente é um tema muito importante não é legalizado não pode vender mas a gente não sossega não sossega não tem jeito a gente falou não é possível que só a cannabis faz esse efeito de relaxamento e de penetrar mais nas camadas da pele vamos tentar achar algum componente que substitua então a gente já está há um ano e meio nessa luta e a gente testava eu falava não é igual eu era até chata porque como eu estou mais com o contato lá da Europa eu falava isso aqui não chega nem aos pés você já tinha experimentado lá antes de usar antes de lançar o da Inti no caso sim não lá é a mesma coisa todo produto que lançar lá também testo tudo e aí eu falava não gente daqui nem se compara com o nosso produto de lá não 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 até que a gente chegou num blend de terpenos terpenos é todos os aromas os benefícios que são extraídos de plantas então é um conjunto de plantas que formaram esse blend que blend é o conjunto de terpenos que está dentro desse produto que vai fazer o mesmo efeito então nessa linha a gente tem dois produtos o pulse sim e o lubrificante qual que é o grande diferencial que as pessoas vão sentir nesses dois produtos primeiro penetrar mais nas camadas da pele quando você aplicar na região íntima você não sente só no local onde você aplicou você sente uma expansão porque é isso que ele faz realmente ele vai entrar nas camadas da pele e aí você sente muito mais o excitante é uma coisa de louco muito bom aí eu já queria até desafiar das meninas irem no banheiro provarem e contarem o relato aqui a gente vai testar com a gente adoro testar eu acho que tinha que ter aqui que aí já é um feedback certeiro aqui sei né agora agora minha gente vamos eu vou fazer gente eu vou fazer porque eu não sou besta isso aí ó enquanto a Stephanie vai explicando aqui eu vou lá rapidinho ela fica aqui com a Anne duas borrifadas no critórios e duas dentro do canal vaginal eita porra tem que aplicar nos dois Davi coloca o pi já volto já volto já volto enquanto a Bru vai lá gente vamos então continuando aqui nas explicações isso então o Pulse ele é um excitante unissex que ele tem a função de vibrar pulsar e esquentar mas o grande diferencial é justamente penetrar mais nas camadas na pele e também causar um relaxamento na região então quando você aplicar mulheres que sentem muita dor durante a relação ele vai ajudar também a relaxar a região que legal então vai ter um sexo mais prazeroso e o lubrificante é a mesma coisa essa sensação de relaxamento e de mais lubrificação penetrou mais nas camadas da pele mais lubrificação sim e também vai relaxar mais a região onde é aplicado então os dois estão muito bacanas e era algo que o pessoal queria muito no mercado que legal que delícia e o legal dessa sensação de relaxamento que justamente o que faz as mulheres não conseguirem chegar ao orgasmo exato porque não conseguem relaxar naquele momento eu sempre falo gente o orgasmo tá aqui exato porque se você não relaxa claro que tem o estímulo certo o autoconhecimento mas se você tem tudo isso você não relaxa você tá lá mas você tá pensando na casa no filho na louça na roupa pensando em tudo não consegue então essa sensação de relaxamento eu acho que é muito gostoso e realmente pra ajudar as pessoas conseguirem chegar ao orgasmo com certeza isso você falou é muito perfeito a cabeça principalmente a gente atende muitos homens que compram nossos retardantes né sim e eu falo às vezes eles às vezes falam ai não deu certo pra mim eu falo mas como é que tá a cabeça porque assim às vezes a gente pode dar todos os produtos que tenham no mercado tem homem que toma viagra e mesmo assim não consegue ter uma ereção sim então por que? porque a gente tá com um bloquinho na cabeça seja ele muito estresse muito trabalho seja ele obesidade tabagismo alcoolismo tudo isso prejudica pra que tenha uma uma ereção né uma ereção mais firme que consiga ter um sexo mais prazeroso então a cabeça ela é muito importante muito nesses aspectos isso é muito legal de você ter ressaltado e vocês já estão com eles na Mies né estamos gente tem disponível aqui no nosso site todos os lançamentos da feira chegaram aqui na Mies olha o Romulo já comprou lá já trouxe no mesmo dia subiu pro site a gente lançou aí em primeira mão dentre os distribuidores porque realmente foi uma loucura essa feira né foi nossa essa feira foi uma loucura mesmo foi muito lançamento muito lançamento muita novidade muito e o Clímax também veio como novidade e uma coisa que eu vi muito legal eu vi a postagem da criadora do Clímax né ela falando que você chegou quando ela conseguiu contato com você com a Int que você chegou né deu uma repaginada que o Clímax precisava e é uma coisa realmente um jogo muito legal e diferente né do que a gente vê no mercado que às vezes tem aquele jogo muito pro casal aquele tabuleiro que às vezes né vai fazer alguma sujeira ali na animação bebendo e o Clímax eu achei muito legal porque ele é bem pequenininho as cartas são super divertidas e dá pra jogar em casal em amigos com várias pessoas juntas ele é lindo ficou lindo eu amo esse jogo a Maísa que criou junto com a gente até um beijo é um jogo que a gente demorou um tempão pra deixar ele pronto porque a Maísa ela chegou com um jogo lá pra gente tinha cartas que eram muito legais e tinham cartas que eu acho que quebravam um pouco o jogo ele deixava o jogo um pouco chato quem tá jogando isso ele quer dinamismo ele quer brincadeira ele quer desafios e não aprender sobre talvez saúde íntima ou coisas assim acho que sim temos que falar sobre esses assuntos temos mas tem horas e horas né exato então a gente mudou muito o layout o layout é o outro antes do jogo ele era preto com rosa rosa pink aí eu falei não vamos mudar acho que vai ficar mais legal desse jeito a gente refez muitas cartas a gente imprimiu o jogo uma vez ficou jogando 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 pra entender qual carta tava legal qual não tava então não é simplesmente só jogar um monte de carta é você entender se aquela carta tá fazendo sentido na hora do jogo porque uma coisa é você lendo aqui no trabalho outra coisa é você numa roda de amigos bebendo e brincando e entendendo que tá dando certo ou não e ele é um jogo gente pra quem não conhece o Clímax ele é um jogo que vem com 69 cartas de interação desafio perguntas pra você jogar a 2 ou até mesmo com 8 9 pessoas não tem problema porque tem cartas aqui que eles vão gerar uma interação sim e conversa também ai sexoanal sim ou não então você consegue debater um pouquinho e trazer também os assuntos de uma maneira leve e o legal é que ele vem com esse gel excitante que tem alguns desafios que você passa o produto e o outro tem que tirar com a língua legal então é bem legal olha gente voltou chegou nossa testadora oficial gente já caiu eu falei pra Isa assim que eu passei veio o quentinho eu falei assim Isa como eu vou fazer o podcast agora com vontade de dar maravilhoso enfim sei lá o pepeca da Bru não tem muito tem muito porque assim eu passei ela tá até ofegante tô porque realmente eu passei no clitóris eu passei lá dentro é um quentinho muito gostoso e a sensação que eu tô tendo é uma sensação sabe quando você tá em êxtase você tá no beijo e aí tá naquele beijo naquela pegada e aí você já sentiu naquele quentinho subindo e aí você já sentiu a calcinha é isso mas sabe o que é o mais legal uma sensibilidade durante aqui você vai começar a sentir o legal é que ele vai trocando os efeitos tá vibrando exato tô te falando ele vai trocando então você sentiu o quente aí depois você vai sentir a vibração e vai intercalando isso que é muito louco você é muito potente Stephanie eu sei é muito e você vai sentir muito mais justamente por conta dessa desse blend aí gente a gente fez que penetra mais nas camadas da pele maravilhoso esse produto eu tô sentindo o meu clitóris formigando eu tô sentindo eu coloquei pra isso experimentar experimentou também é claro gente eu gosto assim ó tá vendo como a gente vende com os olhos agora eu quero ver você fazendo um vídeo desse produto se não vai vender tudo que não tem estoque meu Deus grava isso gente vai acabar hoje vai ser humil esse negócio porque gente eu tô sentindo a pontinha do meu clitóris uma coisa muito louca pulsando pulsando menina tá pulsando gente que delícia ó vocês tão vendo aí né não tem como mentir essa reação o Bruna tá ofegante não tem gente porque assim quando o produto não é bom a gente não consegue né é o olhinho gente é o olho o olho vende por si só o seu olho ele tá brilhando é que tá bom é eu falei eu tenho muita sensibilidade da entradinha do canal vaginal na hora que o negócio bateu lá eu falei meu Deus eu quero um vibro gente deixa eu sair só aqui um pouquinho de intervalo mulher depois experimenta sério experimenta que o negócio é bom hoje a gente terminando aqui eu vou fazer a miés inteira provar por isso que eu já trouxe eles pra botar todo mundo pra provar vai virar porque olha você gravou do começo não gravou? perfeito gente perfeito você vai ver que a duração dele ela é ela é bem prolongada e ela é constante não é que ela vai perdendo o efeito ao passar do tempo assim ela começa um pouquinho mais devagar aí ela tem um pico e esse pico ele vai descendo lentamente não é aquela coisa deu pico e tchau porque isso pra mim que me irrita muito às vezes em alguns excitantes que você passa na hora que você tá uou que delícia ele faz vum tchau acaba gente tá vibrando muito vou tentar focar aqui vou tentar focar aqui mas o negócio tá muito bom gente o CD2 tá disponível viu na miés tem o excitante e tem o lubrificante como a gente falou tem todos os lançamentos da feira então se vocês querem ficar com essa mesma reação mas não ficar igual a Bruna passando vontade passa vai lá faz sua intimidade usa seu vibrador gente só arrasa tá aqui disponível na miés viu é o meu trabalho né o trabalho tá me matando tá como como o lubrificante ele tem esse mesmo efeito também ele não tem a vibração e o aquecimento mas é justamente pra lubrificar mais então ele vai lubrificar muito mais e vai relaxar então isso que é legal dele ele vai penetrar na camada da pele hidrata 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 lubrifica você fica muito mais lubrificada por muito mais tempo não é aquele lubrificante que vai secar sabe que você passa cinco minutos depois parece uma cola tem que passar de novo entendeu entendi e o relaxamento né que é maravilhoso o relaxamento a galera pensa assim ah mas eu não preciso relaxar não é questão de precisar ou não a sensação é muito gostosa da penetração quando você está relaxada ela é totalmente diferente ela é muito mais prazerosa porque você relaxou o seu músculo ali o pênis entra com mais facilidade você sente mais o contato do pênis com o canal vaginal então isso que é muito gostoso não é a questão ai vai ficar sei lá com a chana louca sei lá com a chana chapada não tem nada disso tá gente primeiro que não tem cannabis dentro hein gente não tem cannabis é gente pelo amor de Deus a gente procurou componentes que fizessem o mesmo efeito da cannabis e foi comprovado eles fazem o mesmo efeito faz porque assim olha que bacana nessa feira agora que eu fui pra Espanha tinha um casal que é cliente nosso um casal maravilhoso que eu sou apaixonada eles são muito gente boa muito 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 e ai eu falei pra ela posso te lançar um desafio prova o meu produto aqui da Europa de cannabis e prova o nosso CB2 pulse que eu trouxe aqui também então ela provou num dia o de cannabis de lá e depois provou o nosso excitante daqui ela falou assim Stephanie a sensação é a mesma vocês conseguiram falei pois o povo não acredita em mim eu não falo mentira gente se tá mais fraco eu falo se tá mais forte eu falo e se tá igual eu falo gente usa vocês fizeram 14 vezes né você falou 14 vezes gente então ó é porque realmente tá igual o mesmo efeito a gente foi atrás e conseguiu trazer pra gente aqui no Brasil é muito bom é muito eu tô abismada eu tô abismada porque eu tô sentindo uma vibração muito gostosa eu já usei o vibration de vocês e é maravilhoso é um dos mas assim e a vibração dele é bem potente é bem potente e dura bastante mas esse daqui não é que é potente mas tá num pontinho é diferente que é muito bom tá num pontinho bem sabe pontinho certo tá naquele pontinho tá tinindo tá tinindo é isso é bem isso mas é é isso que acontece com ele mesmo você vai ele é diferente do vibration vibration tem como foco total a vibração esse o pulse você vai sentir esse jogo de sensações tá tá vibrando em cima quente em baixo aí depois muda é isso né gente muda e também na feira a gente teve muito lançamento com a Laura né a gente fez uma linha com a Laura Miller que linha maravilhosa e que linha linda linda foi um ela deu a opinião dela foi uma coisa feita em conjunto tudo em conjunto tudo ela aprovou tudo ela falou não tem que melhorar isso eu quero desse jeito não gostei também foi reprovada menos que essa sim mas também teve as suas reprovações até a gente chegar no produto final e como vocês fizeram a escolha dos produtos que ia ser lançado junto com a Laura foi uma ideia de vocês foi uma ideia dela a Laura ela queria muito trazer essa é produtos mais de bem estar então ela deu a ideia do sérum e da vela porque ela tinha uma vela da Indy que ela adorava que era uma de baunilha e ela falou eu queria lançar uma vela só que de verbena então toda a linha dela vem no aroma de verbena o que seria verbena? verbena é uma planta é uma planta como se fosse o cheiro de verbena lembra o cheiro de capim limão mais ou menos para vocês terem uma ideia então é um cheiro muito de bem estar de saúde aí eu falei para ela Laura tudo bem a gente vai lançar um sérum vai lançar uma vela mas vamos lançar também um bullet alguma coisa assim aí ela falou não fechado vamos lançar um bullet então aí a gente foi atrás dos bullets das cores tanto é que esgotou a gente já teve que está esgotado o bullet dela está esgotado esgotou em menos de uma semana e na Mies acho que ainda deve ter não sei como ele está olha estava poucas unidades estava poucas unidades mas esgotou assim em duas semanas e foi um sucesso um sucesso mesmo e ela vestiu realmente a camiseta da marca assim foi no Danilo Gentili falou sobre a marca foi muito divertido então ela realmente é uma pessoa que está fazendo um trabalho muito legal e é uma pessoa simples de trabalhar é uma pessoa que não é aquela aquela pessoa famosa que não é legal por dentro eu vi que você já queria ter que trabalhar você já tinha essa vontade de trabalhar com ela sim eu gosto muito do jeito que ela fala eu acho que muita gente se identificou com ela por ter sido no Altas Horas e querendo ou não gente naquela época a gente não via programas falando sobre sexualidade em si então acho que foi uma abertura muito legal para muita gente que tinha dúvidas mesmo que assistiu o programa e tirava algumas dúvidas que nunca ia poder perguntar para um pai para uma mãe ou com os amigos sabe uma coisa que era tabu ainda e ela falava abertamente no programa da Globo o meu amigo perguntou é meu amigo perguntou na feira foi muito isso a gente brincou muito com isso ela tirou várias dúvidas do pessoal e era sempre assim ai o meu amigo a minha amiga ele quer saber foi muito legal também a linha dela tá show além desses dois lançamentos que estava explicando sobre o clima sobre o CB2 teve também uma nova do Novo Vibration né de algodão doce que é uma delícia nossa tá maravilhoso o sabor dele tá uma coisa de louco sim e aí muito legal para revendedoras que estão vendo sempre faço o combo aí para vender vender fruity de algodão doce junto com o Vibration de algodão doce aí você faz a brincadeira de antes passar por um beijo uma preliminar e aí na hora do prazer aplicar realmente o excitante no clitóris ou no pênis e vocês também fizeram uma nova uma collab também né além da com a Lara Almiria teve uma outra collab que foi com a Vagina Sem Neura isso com a Vagina Sem Neura que a gente lançou o Vagfit junto com ela o Vagfit ele é um aparelho que é para você fortalecer o seu assoalho pélvico porque que tanta mulher tem escape de xixi na academia gente tem mulher que vai espirrar e tem que fazer assim ó e segurar é isso não por que que tá desse jeito porque não fortaleceu o assoalho pélvico até para recuperar do parto para não ter escape de xixi para ter uma recuperação muito melhor do parto quando você tem um assoalho pélvico fortalecido tua recuperação é mil vezes mais rápida e ter realmente aquela função que todo mundo gosta de dar a chave de pepeca não tem como não falar que não vai fazer no interior isso chama bezerra bezerra no Maranhão fala que você tem a bezerra sério? não sei por que gente mas fala que quando a mulher consegue apertar que ela tem a bezerra a bezerra essa eu nunca tinha escutado eu tenho até medo de saber o motivo mas tem coisas que é melhor a gente não perguntar então é muito bacana que é um acessório onde ele vem até com QR Code e tem várias aulas da própria Ana que é a Vagina Sem Neura dando essas aulas para como você tem que fazer o movimento certo e gente eu achei que eu ia mandar muito quando eu fui experimentar eu falei não deve estar bom você experimentou? lógico aí o que acontece quando você encaixa ele no canal vaginal nem sei a gente tem ele aí será? aqui não eu devia ter trazido também esqueci quando você encaixa ele no canal vaginal ele tem uma vareta essa vareta se ela sobe é que você está fazendo um movimento errado se ela fica parada é que você não está fazendo um movimento nenhum e se ela desce é quando você está fazendo um movimento certo de contração a minha foi parar quase na minha testa ou seja só subia eu estava fazendo um movimento totalmente errado e aí quando você começa a assistir as aulas dela você vai vendo que na verdade tudo aquilo que você aprendeu fazendo com as bolinhas por exemplo porque a bolinha você nunca sabe se você está fazendo o movimento certo é porque você só coloca ela ali e você fica e agora? você não sabe então quando você coloca esse acessório ele vai te guiar falando se você está fazendo o movimento certo você não está fazendo nada ou você está fazendo o movimento errado e aí conforme você vai assistindo as aulas realmente agora minha vareta já está abaixando um pouco já estou conseguindo fazer um movimento melhor mas é treino e todo dia fazer um pouquinho e treinar essa musculatura gente, não vamos deixar a gente ter escape xixi fazendo exercício é gente, não é engraçado eu fiz até um vídeo no tiktok que vai sair que é coisas que as pessoas acham engraçado e que não é que é dar risada e fazer xixi exato muita gente acha que é hilário mas não é para ser engraçado então tem muitas coisas que também como a gente fala que não é só o sexo é a saúde também e a saúde da nossa pelve nossa musculatura é muito importante coisa que não cuidamos porque o pessoal não cuida é preocupado na academia se exercitar e tudo mais mas a região íntima realmente a gente nunca parou para analisar a gente nunca aprendeu a cuidar não aprendeu o que tinha que cuidar aí agora a gente tem acesso a esse mercado a gente vai pegando isso e passando para frente também muito importante e o legal do VagFit gente é porque na caixinha tem o QR Code do curso e ela te dá várias aulas para você aprender até manobras diferentes porque depois que você está conseguindo fazer o movimento certo ela te ensina algumas manobras para você fazer ali no momento de intimidade entendeu isso que é muito legal é realmente um kit muito bacana porque ele concilia tudo ali ele vai te explicar você não vai pegar o acessório ali e vai falar o que tu faz com isso da onde que eu coloco isso onde que é eu estou fazendo certo eu estou fazendo errado porque não tem como errar assistindo as aulas dela não tem como a Ana ela é muito muito boa para falar você entende o que ela está falando sabe eu assisto às vezes algumas fisioterapeutas pélvicas que ela quer falar tanto naquele vocabulário que ninguém entende nada que ninguém entende nada e que você acaba não entendendo nada mesmo e ela não ela fala de uma maneira onde a gente consiga entender e com uma baita de uma bagagem por trás sim então é muito legal assim comprou já tem acesso às aulas faz os exercícios tem uma hora assistiu uma vez duas semanas uma duas semanas você já não precisa ficar assistindo de novo você já entendeu o problema é quando você pega o acessório e não está entendendo ainda como é que é para fazer e usa errado porque se você usar errado você pode até machucar a musculatura da região sim por isso que a gente tem que falar que vai fazer algum tipo de exercício ali que você nunca fez tipo o arismo exercício pélvico qualquer tipo procure um auxílio de um profissional da área não vai pegar e já colocar o Vagfit tem esse diferencial que você tem os cursos ali que estão já na caixinha o QR Code tem também vai ter os materiais aqui da Mies da Indy mas não faça sozinho exato não e tem filme que eu tenho vontade assim de desganar quando saiu o 50 tons de cinza acho que sei lá o terceiro da bolinha da bolinha gente é um erro você introduzir uma bolinha e ficar sei lá sete horas com a bolinha dentro do canal vaginal é um erro porque você está essa bolinha geralmente ela tem um peso independente de você estar fazendo o exercício ou não ela está se movendo ali dentro e está fortalecendo está fazendo um exercício ali na sua musculatura agora é a mesma coisa você passar sete horas na academia o que você faz com o teu músculo você ferra você ferra ele completamente machuca ele inteiro então tem coisa que eu olho em filme que eu falo cara vocês não pegaram e o pessoal vem atrás dessa bolinha viu claro que vem porque ver no filme é uma coisa que te instiga entendeu não tem a informação certa vem atrás você fala assim cara vocês tem aquela bolinha que vibra dos 50 tons aí falou minha filha a gente tem mas vamos sentar aqui para eu te ensinar como é que você vai usar vamos começar um pouquinho a gente vai de fit está disponível aqui na Mies também também todos esses lançamentos da Inti você vai encontrar aqui na Mies com o melhor preço vamos dizer com o melhor preço explicações e conteúdos para estar ajudando vocês o nosso atendimento também está pronto caso você tenha alguma dúvida para estar esclarecendo para você não usar o produto errado sentir a sensação correta ali se exercitar cuidar da sua saúde então só chamar no SAC ou no Direct ou no WhatsApp tá bom gente é isso gente é isso e até estava pensando aqui a Inti já alcançou vários lugares como a gente falou ela cresceu muito ela chegou na Europa qual o próximo sonho assim que você ou você com sua mãe tem para a Inti tipo ver novos passos assim porque muita gente pensa né nossa já chegou num lugar de topo e agora tipo o que você almeja mais o próximo degrau eu acho que a gente conseguir trazer esses temas sobre tudo que a gente falou hoje de uma maneira mais aberta em outros lugares então assim sair esse papo só do nosso mercado sim a gente conseguir levar essas pautas gente porque sexo é saúde sexo é bem estar e o nosso mercado ele não envolve só o sexo ele envolve muito mais do que isso é uma autoestima sim às vezes a pessoa usa um clareador nosso se sentiu mais confiante autoestima entendeu então assim não é só do momento do sexo que a gente está falando então meu próximo sonho realmente com esse perfil novo é eu conseguir levar esses temas de uma maneira muito com alcance muito maior para pessoas que não são do mercado que eu consiga trazer novos clientes que antes não viam a INTE então realmente é trazer a INTE para um outro patamar é estar em outros lugares vocês conseguirem enxergar a INTE e trazer clientes novos para vocês mas de lugares que antes a gente não tinha acesso então acho que esse é meu foco junto com claro a expansão da INTE vamos mudar agora dia 8 estamos de mudança para uma nova sede onde a gente vai fazer um evento bem legal para vocês conhecerem quero e também essa expansão de outros países eu acho que a gente tem um produto na mão que ele é muito bom e eu quero mostrar isso para o mundo então esse é o objetivo só para a gente finalizar aqui nosso nosso episódio que eu não queria gente mas me bateu essa dúvida qual é a diferença que você vê do público que está lá fora para o público do Brasil o que nós poderíamos pegar de lá e o que a gente tem aqui que eles poderiam pegar nessa questão quando é produtos heróis sensuais bem-estar íntimo saúde enfim eu acho que lá eles não estão tão acostumados a provar as coisas como a gente então quando a gente fala pode colocar na boca pode provar eles ficam chocados então algo que lá é novo aqui já está abatido todo mundo já chega pegando provando lambendo e lá não lá eles esperam você dar alguma abertura para isso e eu acho que a gente se destacou muito lá porque os sabores dos produtos de lá eram terríveis gente parecia sabão horrível 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 então quando eles provam eles falam nossa é bom meu Deus nossa que legal aqui é pegar 10 é bom é ótimo então assim as pessoas lá elas demoram um pouco mais para se abrir nessa questão do provar o brasileiro ele já é mais tranquilo quanto a isso mas você vê é um pouco oposto enquanto o Brasil ele é aberto para provar a pessoa sai às vezes de alguns sex shops pega a sacolinha que o sex shop deu joga no lixo e coloca tudo dentro da bolsa tem vários clientes aqui da minha que eu vejo fazendo isso quando eu estou lá fora eu já vi também aí você vê a gente é um país que ele tem essa cultura da sexualidade do sexo do prazer e acaba que a pessoa sai daqui e joga a sacolinha fora para ninguém ver que ela sabe umas coisas assim então eu acho que lá fora eles estão mais preparados a receber esses temas e eles estão mais abertos a conhecer a própria sexualidade isso é muito legal o Brasil a gente está caminhando para isso e os produtos também aqui no Brasil são um pouco mais fortes nossos vibrations porque lá eles se assustam ainda com a vibração então sim o do Brasil ele é um pouco mais forte do que da Europa que legal e produtos sabores que lá vendem muito aqui vendem um pouco menos que nem o Aperol de lá a gente tem um gel beijável com sabor de Aperol lá vende muito porque é da cultura deles tomar Aperol que a gente tinha até aqui no Brasil mas não vendeu aqui então o Aperol saiu de linha da gente é tão gostoso gente uma delícia mas é da cultura aqui vai vender talvez uma cachaça uma caipirinha mas lá não é algo que eles estão habituados realmente a tomar lá o Aperol tá muito frequente no dia a dia deles então é um produto que sai muito então é conciliar que cada lugar vai ter a sua sua cultura então não adianta eu tentar também pôr tudo do Brasil lá nem tudo de lá aqui entender que eu tô falando com públicos totalmente diferentes perfeito perfeito então é isso pessoal como eu falei estamos chegando aqui no final do nosso episódio foi um episódio maravilhoso totalmente enriquecedor enriquecedor estou sentindo aqui o enriquecimento até agora mas Stephanie muito obrigada por aceitar o nosso convite obrigada também por essa parceria que temos com a INTE tudo que vocês fazem é muito maravilhoso sim e saiba que você é uma inspiração não só pra nós como apresentadoras como social media marqueteiras e revendedoras como também pras nossas revendedoras porque quando fala a INTE vai estar aqui chove de gente então quero estar quero estar então acho que isso mostra o poder da marca e também o poder pessoal seu assim ai gente muito obrigada eu fiquei muito feliz de ter vindo olha eu estou muito orgulhosa do time aqui da Mies parabéns a todo o time e falar uma coisa pra vocês também como a gente estava falando de superação de fazer e ir embora parabéns pra vocês duas porque eu assistia antes e assisto agora e a mudança que vocês também passaram nesse ciclo é uma coisa de louco gente então parabéns tá muito legal e parabéns a todo o time aí da Mies que está fazendo um trabalho muito bacana obrigada ó comprei vai ter agora agora a gente vai gravar um reels com todo mundo provando esse produto aqui experimentos vão amar um beijo pessoal não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do youtube e também seguir a gente no spotify compartilha esse episódio compartilha um beijo até o próximo tchau tchau